Vice City finalmente foi revelada, o trailer de GTA 6 está entre nós, e isso apenas mostrou e provou como é grandioso o poder da Rockstar Games. O barulho que eles fizeram apenas com tweets, a insanidade que foi os números feitos pela Rockstar, mesmo com o trailer sendo vazado horas antes do combinado, ainda assim foram insanos e gigantescos. Estamos vivendo um momento histórico, e alguns de vocês que tinham idade para acompanhar a internet lá em 2011, devem estar se sentindo a mesma coisa agora. Lá atrás em 2011, estava eu apenas com nove ninhos, feliz da vida porque GTA 5 tinha sido anunciado e tudo era novo pra mim. Eu acho que era o weather. Ou o... Ah, eu não sei, aquela coisa, aquela magia. A Rockstar Games tem uma cultura bem simples, mostra o jogo em trailer, solta umas artworks e tá lá, o jogo foi lançado sem frufru, sem muita alarde, a Rockstar em 2011 simplesmente anunciou GTA 5, a maior e mais ambiciosa obra deles até aquele momento, em um tweet, hashtag GTA 5, com um link para o site mostrando o trailer. E eu mesmo pensei que isso aconteceria de novo agora, sabe? Sinceramente, eu até tinha medo disso acontecer, já que por ser criador de conteúdo, eles anunciarem isso do nada, seria prejudicial pra mim, já que eu não queria estar fora de casa quando eles anunciassem GTA 6, sabe? GTA 6 acaba de ser anunciado e eu tô aqui no metrô de São Paulo, puta que pariu, que azar do caralho, eu nunca saio de casa e anuncio GTA 6. Mas não, a Rockstar lançou a data do trailer deixando todos bem avisados e de como e quando aconteceria tudo isso. Mas bora voltar uns dias, semanas, anos atrás. 18 de setembro de 2022, um dia que ficou marcado pra mim, um dia depois do aniversário de 9 anos de GTA 5, já que ele completa no dia 17 de setembro, o pesadelo da Rockstar Games. Mais de 90 vídeos foram vazados com cenas de gameplays, bugs e vários outros detalhes do jogo e até personagens. Quando isso aconteceu, a internet parou. Nada era mais importante naquele momento. O que mais importava era encontrar um lugar seguro na internet pra conseguir ver esses vazamentos, já que a Take-Two e a Rockstar estavam trabalhando arduamente para impedir que espalhasse. Mas já era. Quando cai na internet, se espalha infinitamente. Muitos também achavam que eram fakes, esvazamentos e imagens. Mas quando se confirmou o real, por funcionários da própria Rockstar, o caos entrou. E todo e todos falavam sobre GTA 6 ter sido vazado naquele dia. Detalhes, movimentações, técnicas usadas e muitos outros detalhes começaram a ser notados pela galera. Carros e lugares. O principal a ser descoberto foi a cidade que se passaria Vice City. Os personagens Jason e Lúcia, até o momento só a Lúcia teve seu nome confirmado, já que não tivemos o nome do Jason sendo pronunciado ou mencionado durante o trailer. Fora que esses detalhes, movimentações, técnicas usadas e muitas outras coisas, além de deixar espalhar aí pra galera o que era GTA 6, também pode prejudicar a Rockstar, já que outras empresas começariam a ver o que eles estavam trabalhando. E se alguma empresa, como o Ubisoft ou alguma empresa do tipo, que estivesse fazendo o jogo mundo aberto, poderia colocar essas implementações antes mesmo do GTA 6 ser lançado. Mas para pra pensar, tipo, só imagina aqui com você. Pegar tudo isso que sabemos agora. Cidade, nomes, os personagens, como são os personagens e tudo mais. E apagando a sua memória, tipo, faz desaparecer. Imagina descobrir os dois personagens agora durante o trailer. Imagina só descobrir a cidade que se passaria só no trailer. Eu acho que, acho que eu não tenho certeza, que o hype seria extremamente maior na hora de assistir o trailer, a reação e tudo. Descobrir que Vice City vai ser a cidade principal que a gente vai passar em GTA 6 durante o trailer seria algo surreal. A Rockstar Games avisou na famosa cultura atual de anunciar o anúncio. Mas eles anunciaram que dia 5 de dezembro de 2023 teríamos o primeiro trailer de GTA 6. Foi engraçado, pois o Jason Schreier, que estava em silêncio há tanto tempo, falou meia-noite do dia anterior que, baseado nas fontes dele, teria um anúncio de GTA 6 naquela semana e que o trailer chegaria no começo de dezembro. E bala! Horas depois, a Rockstar trouxe o comunicado oficial. Agora o mundo esperava por qualquer informação da Rockstar, até o começo de dezembro. Quando finalmente recebemos a imagem, a imagem que mostrava quando rolaria o trailer de GTA 6 e aconteceu, dia 1 de dezembro, às 11 horas da manhã, uma imagem com coqueiros de fundo e a logo da Rockstar chegou ao seu Twitter. Como informação, o trailer 1, no dia 5 de dezembro, às 11 horas de Brasília, ou 9 horas ET. E o mundo volta a falar sobre GTA 6. E finalmente entramos na semana de GTA 6. Uma postagem que hoje já passa de 2 milhões de likes no X e 196 milhões de views. Avisando sobre o trailer, foi um dos tweets mais vistos sobre games do mundo. Tanto que os três tweets sobre games mais engajados do mundo é a da Rockstar Games, falando sobre GTA 6. O barulho sobre esse jogo foi tão grande, mas tão grande, que o mundo começou a falar. E o detalhe aqui, que eu notei, foi o poder da Rockstar. A assinatura deles vendem demais. Sei que ela decepcionou muito recentemente, poxa, Red Dead Redemption 1 Remastered sendo cobrado como um jogo novo. Ou GTA Trilogy completamente quebrado. Mas não foi a Rockstar Games que fez esses jogos, foi estúdios terceirizados. Agora pensa pegar cada GTA unicamente. E originalmente são jogos impecáveis. Não tô falando GTA Trilogy com GTA Vice City, o 3 e o San Andreas. Mas se você pegar o San Andreas lá em 2004, quando ele realmente foi lançado, é um jogo impecável. O Vice City lá em 2002, quando ele foi lançado, impecável. Em 2001, com GTA 3, a mesma coisa. O mal dos recentes jogos da Rockstar é não terem passado pela Rockstar. Até porque esses remakes e remasters vêm diretamente da Take-Two, a manda-chuva da Rockstar, e não da própria Rockstar. Mas a assinatura Rockstar Games vende muito. Tenho certeza que se aparecer um jogo medieval, lá no futuro, que todos fiquem bem encantados com o trailer, e no final aparecer a logo da Rockstar Games, simplesmente o jogo ganha pré-orders infinitas. Por quê? Porque todos os jogos feitos pela Rockstar nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, são simplesmente impecáveis. E são empresas como essas que tem o carinho do público. A Rockstar adiciona as suas horas de gameplays, não só uma história interessante, mas também deixa aquele mundo ali que tá ali, vivo, de todas as formas possíveis. Não, ainda não joguei Red Dead Redemption 2, mas eu já comprei aqui no PC, porque eu quero jogar. Tô curioso pra saber das mecânicas que serão usadas na GTA 6, e o principal, do porquê todo mundo elogia esse jogo. Eu tenho curiosidade, quais empresas você compraria um jogo na pré-venda sem medo? Eu particularmente, sei lá, Rockstar Games, Naughty Dog, e talvez uma Santa Mônica. Mas por quê? Todos os últimos jogos que eu joguei dessas empresas eu gostei, e facilmente eu compraria de novo, pois confio no trabalho deles. Claro, empresas podem se fazer merda, e a Rockstar, Naughty Dog, estão no mercado e correm esse risco. Por isso eu falo que, se não tem pressa pra jogar, espero o jogo lançar e ver o review sobre ele. O poder da Rockstar é simplesmente insano. Rockstar é uma das únicas empresas que tem seu jogo anunciado e consegue parar a internet da mesma maneira que foi GTA 6. Fazer com que tudo e todos estão nela, falem sobre. No dia do trailer de GTA 6, simplesmente eu não conseguia ver outra coisa sem ser GTA 6 no meu feed. Tanto no YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, aliás, segue eu lá. Pessoas que eu nunca imaginaria falando sobre GTA 6 falaram, e esse barulho que a Rockstar faz com muito pouco é insano. Quando a Rockstar postou sobre o GTA 6 lá atrás, falando que o trailer chegaria no começo de dezembro, o meu Twitter ficou só GTA 6, todo mundo compartilhando. Naquele momento, a internet se uniu pra ver unicamente e exclusivamente GTA 6 e comentar sobre ele. Fazer memes, compartilhar imagens e principalmente teorias. Isso tudo é bem interessante de ver. Um outro poder que a Rockstar tem é simplesmente bater em todo mundo. Simplesmente a Rockstar faz isso há muito tempo. Críticas, claro, mais focadas aos Estados Unidos, até porque a maior parte dos jogos deles se passam lá. Mas eles batem em tudo e todos. Não existe nenhum lado que vai ficar feliz com as críticas deles. Pra falar que não existe, existe sim. O que não liga pra isso e vai consumir o jogo por completo, por diversão. Mas a Rockstar tem a desculpa sobre tempo. Eles sumiram depois de GTA 5 e entregaram simplesmente Red Dead Redemption 2. E até hoje estão descobertos coisas e discutidos sobre. Até hoje GTA 5 é comentado e ultra relevante. Se você tem alguma dúvida de que GTA 6 não será igual, você tem algum de errado. GTA 6 vem pra quebrar tudo e todos. E a Rockstar sabe disso. Eles sabem o tamanho da influência que eles têm. A Rockstar Games vai espantar todo mundo. Não fique assustado se algum jogo de vocês que estão animados ali pra 2025 tem a sua data adiada depois da Rockstar anunciar a data de fato. Ou no caso, como costumam fazer anunciar a estação do ano. Tipo outono de 2025 ou inverno de 2025. Se isso acontecer, qualquer jogo que esteja próximo será adiado ou adiantado. A Rockstar é uma das únicas empresas que fazem as outras terem medo. E o medo de respeito, sabe? Se anunciarem pro fim do ano, todos nós sabemos que o dinheiro de presentes que serão gastos em algo será destinado a GTA 6. Se algum dinheiro fosse gasto em jogo naquela época, com certeza seria pra GTA 6. A Rockstar Games é simplesmente uma empresa que vai fazer a maior parte dos jogadores atualizarem a geração deles. Muitos amigos que só tem PS4 ou Xbox One já falaram pra mim que só vai pegar o console da nova geração só pra jogar GTA 6. Muitos vão fazer isso. Que outra empresa que simplesmente pode soltar o jogo mais esperado deles há tanto tempo em uma plataforma só. No caso, Playstation e Xbox, sem lançar pra PC. Hoje o PC é diferente de 2013, é muito mais usado e se tornou extremamente relevante. Até porque, um tempo atrás, quem tinha um PC Gamer unicamente pra jogar e bom, rodava tudo, tinha uma condição maior. Já que jogar sempre foi de videogame. Você quer jogar, você compra um videogame. Você quer trabalhar ou estudar, compra um PC. Eu sei que nem todos faziam isso, mas eu mesmo jogava Minecraft no PC desde 2010. Mas o que eu ia jogar um jogo mais pesado era console. Mas hoje é bem diferente. Muitos têm apenas PC. E qual é a empresa que cortaria o PC no lançamento sem sofrer hate por isso? Claro que muitos reclamam, mas respeitam a decisão. Até porque ninguém quer um GTA Online bugado logo no começo. Mas é claro que eles fazem isso pra vender duas vezes. E vai acontecer demais. Se a versão do PC demorar mais de seis meses, como acontece normalmente, que levam de um a dois anos pra lançarem no PC, muitos não vão esperar o tempo todo pra jogar GTA 6 e vão acabar comprando videogame só pra jogar. E depois, quando lançar pra PC, acabar comprando no PC também pra jogar com mods. Eu mesmo farei isso. Fora os ganhos da Rockstar ainda ganham tempo pra otimizar. Até porque, mesmo que GTA 5 e Red Dead Redemption 2 são lindos e bem pesados, no PC são extremamente otimizados e conseguem rodar muito bem vários computadores, até mesmo naqueles mais fracos. Só que, obviamente, uma pré-definição bem mais baixa. E esse tempo todo a Rockstar consegue adiantar, otimizando muito bem o jogo. Fora o mais importante, é claro. Lançar o GTA com o Online, que vai ser o GTA 6 bem maior do que o GTA 5 provavelmente já foi, no lançamento vai ser muito mais difícil lançarem pra PC. Até porque, com uma semana de jogo, provavelmente os modders vão estar spawnando aí a cidade de ponta cabeça, spawnando muito dinheiro e quebrando a economia do jogo. Então, se antes já era difícil deles trazerem o GTA 6 para o PC de primeira, agora provavelmente vai ser muito mais difícil por causa do Online. A Rockstar tem um poder que poucas empresas têm atualmente. E há risco dizer que mais nenhuma tem. O respeito pela entrega de conteúdo deles é insano, e muitos respeitam demais isso tudo. Eu sempre vou agradecer os membros aqui do canal. Se você quiser se tornar membro e aparecer nessa listinha aqui, basta se tornar membro, clica aqui em Seja Membro. Muito obrigado se você quiser se tornar membro. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Clica aqui pra continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Até logo e tchau!